Caraca, é muito! Cara, tá opando, tipo, eu vou, eu tô, olha que eu tô no 64, se você continuar daqui a pouco eu vou no 65. Caraca, pessoal, temos a espada do jogo, é isso. Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Ah, aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 20 da nossa série de Minecraft Enfiiiim... Infinito! Cara, que animação, hein? Cadê a animação? Quero ver se eu luto. Infinito! Tá, foi uma boa animação, vai, eu confesso. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série Minecraft Infinito. Olha, pra quem não viu o último episódio, tá perdendo muita coisa, cara. Aquele episódio foi incrível. Dead, comenta sobre o último episódio. Oh, é, foi dois hits, ou... Né, o Dead, ele é roubado, gente, ele é OP, então, por isso que foi dois hits, mas... Bom, a gente só destruiu um boss, um sapo gigante, vocês têm que ver aquele episódio, cara. E o Dead caiu numa trap, foi engraçado, pá, caramba! Ah, é verdade, tinha até esquecido disso, que droga. Ai, caramba, muito bom! Mas, pessoal, como vocês viram, né, no título e na thumbnail, hoje a gente vai explorar um novo mod de novas espadas que dão efeitos ao Minecraft, que, no caso, é este mod aqui, Usalus Sword. É praticamente a mesma pegada daquele Woodfire Mode, é, Sword, só que, é, essas espadas aqui realmente têm efeitos, tá? É, daquele outro mod, quase não tinham. Essa aqui tem bastante efeito e, cara, são muitas espadas, tipo assim... Cara, é muita espada. Tá, gente, vai, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse episódio, eu vou craftar uma espada e o Dead vai craftar a outra e a gente vai ficar alternando. E, obviamente, testando as espadas que a gente craftar, né? A gente já decidiu aqui qual espada cada um vai fazer. Então, vamos mostrar pra vocês, né, quem começa, Dead? Eu ou você? Eu começo. Tá, vamos ver. Não, quero ver. Manda. Ah, essa espada que eu tô aqui, ela se chama Iron Slime Sword. Ela tem nove iron, por causa que, pra craftar, ela precisa de uma espada junto com um bloco de slime e mais uma gosme slime. O que acontece? Ela é um efeito que dá... Quando eu dou um hit, diz aqui que ela dá náusea e ela traz a pessoa pra mim. Tipo, ela puxa? É, bom, a gente vai ver. Tá, bora. Não, eu só fiquei com náusea. Caraca, é náusea 2 por 30 segundos. Calma aí, tira o coisa. Ah, é verdade. Vamos ver, talvez seja isso. Vamos. Ele dá 6 de dano, então você não vai morrer. Dead, eu acho que ela não puxa. Calma aí, deixa eu então ver. Tipo assim, você ainda tá com a náusea? Tô, muita náusea. Ah, eu tenho leite aqui, calma aí. Você tá olhando, tipo assim, se alguma coisa te atrai pra mim, você... Não, Dead, eu não estou atraído por você, me perdoa. Porque aqui diz que deveria atrair você... Aperta com o botão direito, vai que é tipo um poder. É que, na verdade, o botão direito ainda é mais, no caso, pulo, sabe? Ah, a gente dá um jump. Mais um. Tá, Dead, eu acho que essa sua tração aí não é muito boa, não, velho. Tá, pelo menos ela dá náusea, né? Roubado pra caramba, velho. Muito roubado. Olha que legal, cara. Vamos ver se com você funciona. É, não acontece nada. Vamos ver, eu consigo andar normal. É, tá. Mas pelo menos ela dá náusea. Não é toda espada que dá náusea, né? Eu diria. Exato. Bom, uma espada que eu tô muito curioso pra fazer é a espada Lápis Lazuli Sword, que é a espada de Lápis Lazuli. E aqui tá dizendo que toda vez que eu dou um hit, ela spawna uma ord, né? Um loot de XP. Cara, se for o que eu tô pensando, a gente vai farmar XP infinito. Assim. Deixa eu... Vamo lá, velho. 3, 2, 1, e... Meu Deus. O interessante é que o XP veio pra mim. Mas é muito... É, então. E peraí, é verdade, né? Eu queria pra mim o XP. Põe a armadura. Vamo ver o tanto de XP que você ganha. Caraca, é muito! Cara, tá ocupando. Tipo, eu vou... Olha que eu tô no 64. Se você continuar daqui a pouco, eu vou no 65. Caraca, pessoal! Temo a espada do jogo. É isso? Não, é isso. Acabou. É, finalmente. Caraca! Ah, já acabou. Faz tempo, né? A gente tá muito roubado, mas... Né? Cara, que legal essa espada! Mas deixa eu falar, ele tem algum poder por botar na direita? Eu nem li pra falar a verdade, mas eu acho que não. É, não tem mesmo. Deixa eu ver aqui o meu. Eu tinha visto um interessante. Ó, vai pôr mais espada aqui nesse baú. É a espada do armadura. Então, tipo assim... Da madeira? Não, se bem que isso aqui, ele é mais sentido de... Ah, trigo, eu acho. Que é uma espada toda cheia de trigo. De feno. É sim, isso mesmo. Vamos lá. E isso aqui, quando eu dar um hit, eu vou poder, tipo assim, andar com o inimigo. Calma, o quê? Olha pra cima. O quê? Aqui você tá parado pra mim. Parado? Ah, putz. Aqui, no caso, eu tô em cima de tu. Não, mas você montou em mim. É, monta aí. Calma. Dá um hit. Ai, tem um Enderman Mutante ali atrás. Dá uma, olha. Eita! Ixi, tem um Enderman Mutante mesmo. Tem mesmo? É isso. E ela te dá algum efeito? Ou, tipo... Não, ela só faz isso mesmo. Tenta bater em algum mob, velho. Ou nesse Enderman aqui, ó. Será que você monta nele? A princípio, deixa eu colocar só um pedaço da armadura, porque... Eu tinha. Ah, você monta! Caralho! Eu consigo, você tá montado nele. Olha, ele tem a vida, mano. Eita, preola! Meu Deus! Cadê tu? Eu tô indo em outro lugar. Meu Deus! Cadê? Stronghold. Quê? Meu, cara, eu tô morrendo, meu. Stronghold? Calma, quê? Mano, ele literalmente me levou pra tudo que tinha lugar nesse mundo, tá ligado? Caraca, eu queria dar uma volta em um Enderman qualquer dia, hein? Cara, dá um hit no Enderman. É, mas o Enderman sumiu, não tem mais. Logo, logo, ele me arte de novo. Cara, deixa eu testar na aranha aqui, vamos ver. Dá uma volta na aranha. Você tá andando mesmo, só que você tá tomando tudo. É, ela me bate, maldita. Maldita! Ai, eu não consigo matar ela, fica subindo nela. Como é que você não bater, né? Cara, uma das melhores espadas que eu já vi, interessante. Cara, pensou, tipo, a gente usa num boss? Será que... Vamos usar nos boss da Twilight pra testar, velho? Meu Deus, no Ruggest. Caraca, ai! Ihuuu! Ihuuu! Vamos embora. Acertei! Ah, não, pode acertei. Que que é isso? Ah, tá. Tá, Dead. Agora é minha espada, cara. Dead, eu tenho... Meu Deus, eu tenho uma espada louca, velho. Ela dá tanto efeito. Olha o tamanho disso aqui, velho. O quê? A espada? O tamanho dessa espada. Nossa senhora! Imagina eu levar uma napada nessa na bunda, cara? Cara, isso aqui parece... Isso aí parece um escudo de tão grande. Será que ele vai ser a cobaia? Ah, é verdade. É, ele ia ser. Ele foi conhecer o céu, velho. Ó, tem três efeitos. When hit. Give a winter effect and burn. Ah, dá a winter effect. E dá... Ó, vamos testar aqui. Tá. Nossa, é OP! Vou matar o pequenininho! Vou matar o pequenininho! Você errou. Tá, ok. Ela é forte. Ela não dá tão forte, ela não dá tanto dano. Vamos testar em um player, velho. Vamos testar no Dead. Vai, Dead. Tenho certeza que vou de base. É. Calma, calma. Você não vai morrer. Eu vou morrer. Acabou o efeito. Ah, você vai morrer ficar da... 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 Fogo. Ah! Não deu tempo. Tá, ó. When hit. Ring right click. Same has the furnace word. O que isso significa? Tu vai queimar a fornalha? Ah, não, não. Ele tem o mesmo efeito do que a fornalha tem. Deixa eu ver qual é o efeito da fornalha. Ah, então ela... Ah, o da... A espada da fornalha, no caso. É, parece que o efeito da fornalha é que quando você tem um item de... Ó, você queima um item que estiver na sua segunda mão. Não se você tiver carvão. Ah, tá. Ok. Não é muito útil, mas... Enfim. E when in hand. É... Give a fire to resistant effect and string effect. Eu ganho resistência ao fogo e resistência a efeitos do Nether, né? É, mas isso acontece se você tiver ela na mão. Então, se você tiver carvão na mão. Cara, fala pra tu. Essa espada aqui não é ruim não, velho. Olha isso, cara. Não parece nem uma espada, né? Sei lá que parece isso. Sei lá, é tipo... Parece que matou um bicho. É um escudo deformado. Tipo, sei lá. Olha isso, cara. Olha isso aqui, que beleza. Olha isso! Ele dá pouco dano, mas... Em si mesmo, ele é... Ele é bem... Bem legal essa espada, cara. Gostei. O nome você já vai saber. Tipo, a princípio não dá pra saber o que essa espada é. Eu achei que era de vidro, mas acho que não, né? Não. É a Ghast in War. Então, você já sabe. Então ela destrói as coisas. Vem pra cá. Se é a Ghast, ela é explosão. O hit dela, nada acontece. Só que, ao usar o botão direito, é aí que nem a surpresa. Ah. Uau! Estou surpreso! Ué! Não, eu tô esperando, ó. E o shift? Não é shift? Sei lá? Não. Tá, a animação parece que você tá quebrando o seu braço, velho. A animação. Que loucura, né? Ele esqueceu de fazer o... Ele esqueceu de fazer. É muito bom. Tenta me bater e dar o botão direito ao mesmo tempo. Teste. Teste eu estudo da versão 1.5, 1.2, sabe? Mas, assim, não acontece, ó. Tenta, você. Cara, nossa, é grande essa espada. Throne, Afari, é... Bom... Ó como fica bugado. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Ai, meu Deus. É, não vai, velho. Dead, você fez... Ah, mas a espada é bonitona, velho. Caraca. É bonito, né? Mas fazer o quê? Tá. Mas eu tenho uma espada que vai te surpreender. Nossa, vai... Até me surpreendeu, velho. Dead, eu fiz uma espada. Daqui me decepcionei. É, vamos ver. Eu fiz essa bugged diamond sword. Ela é grande, bonita, né? Ela é grande. Ô, o que você não viu? Deixa eu pegar na mão pra você ver. O quê? Meu amigo! Mas, ela é grande e bonita, né? Eu tô te falando. E parece que, sei lá, ela tem um olho, né? Ela parece ser incrível. Só que quando você lê, olha o que ela faz. Ela tem 20% de chance de desespawnar. And turns, não é que é turns? É, sword into diamond sword. Ó, peraí, peraí, peraí. Só pra ver. Não, não, peraí. Antes de dar hit, fala qual que é o nome dela. O nome dela é bugged diamond sword. Ah, entendi. Entendeu? Ela tem... É a espada de diamante bugada. Bugada. Então, a partir do momento que você terminar de dar essa porcentagem dela atingir... Ela vira uma de diamante. Deixa eu testar. Eu vou morrer. É, verdade. Põe mamadura. Será que isso aqui é o suficiente? É o suficiente. Tá, ela não virou a espada de diamante. Eu não vou usar mais, porque senão... Demorou pra caramba pra fazer essa merda, velho. Eu não vou... Não, vai. Pode ir, é sua. A minha foi horrível. Ó, deixa eu lhe mostrar. A princípio, acho que já dá pra ter uma ideia. Não sei qual a tamanha. Ui! Mas ela é melhor. Parece do dia dos namorados, fofinho. Então, o nome dela é Andy Crystal Sword. Então, é uma espada daquele cristal lá que fica endervado, sabe? Opa! Exato. Então, qual o poder dela? Assim que ela... Que eu tô dando hit, ela tem 20% de chance de explodir. Eu tô de boa, de ficar aí, né? Mas é 20% de chance. E o outro efeito é que se eu tiver... Se eu apertar com o botão direito e tiver uma cabeça de Wendert Dragon usando, eu vou ganhar regeneração. Nossa, mas que específico. Se tiver uma cabeça de Wendert Dragon. Exato. Já não tem cabeça. Se eu usar o botão direito, ela nem funciona. Deixa eu pegar a cabeça do Wendert Dragon. Você pegou já? Não peguei ainda, não. Se eu não me engano, a gente pegou no episódio que a gente matou Ender Dragon, não? É, eu tinha pego, mas não sei se... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem duas. Vamos ver como é que é a regeneração. Tá, deixa eu guardar a outra cabeça. Não tem MC, cara. Então, isso aqui a gente não pode duplicar. Puts, guria. E aí? A regeneração nível 3. Dá um hit. Ah, é o que vai ter que trocar a espada, né? É, pelo visto, a regeneração não é muito efetiva quando você não tem vida, né? Assim. Bom, vamos testar agora. E se ela explodir? Você vai ficar sem. Então, eu acho que ele explode, mas não explode a espada. Ele explode só no lugar. Vamos ver. Vamos ver. Vai, Dad. Fraquinho, Dad. Caraca, essa 20% aí não existe, não, cara. Ah, vai dar ruim, mano. Só vai, Dad. Cara, se explode muito, velho. Bom. Acho que aqui tá bom. Tá ok, né? Dad, eu acho que isso tá fazendo eu ser masoquista. Pum! Nossa senhora! Se grila. Tá, pelo menos descobrimos o centro da terra, né? Pelo menos. Pelo visto também, a gente reparou que essa espada... Tem que ser usada tem que ser usada por armadura. É, e a gente é todo o centro da terra, aliás. Viagem de Gulliver. Acho que pegou a referência, cara. Esse livro é muito bom. Tá, Dad. Eu acho que aquele buraco ali foi uma exploração que eu fiz no subsolo. Eu não duvido nada, não, que você minerou tudo aqui. Na verdade, não me durei. Foi um teste de dinamite, mano. Ai, misericórdia. Pessoal, chegamos nas últimas duas espadas que a gente vai testar. Olha, a minha é mais legal. Vocês estão vendo a minha mão? Espada do Cacto. Pra quem viu aquele episódio que a gente fez nas espadas, sabe que a espada do Cacto é a espada lendária do Minecraft. Porque não tem como você ficar vivo com ela. É impossível. E aqui tá dizendo, Dad, que quando eu bato em alguém, quando eu dou um hit, eu tô mudando de Cacto. É, é isso que ela faz. Eu quero testar. Vamos ver, Dad. Quem morre primeiro? Nossa, sou eu, né? É verdade, eu tomo meio coração por segundo. Porque você toma dano de um Cacto e um Cacto, né? É, o Cacto dá meio coração às vezes, né? Quando ele tá de bom humor. Então, bom, nada se compara com aquela espada. Lembra dessa espada, Dad? Ah, sim. Aquela lá, né? Meu Deus! O quê? O quê? O quê? Pega, Dad. Mano, não, peraí, mano. Eu fiquei com o de vida, velho. Que custa? Eu pensei que tinha uma mutante zumbi aqui atrás, mano. Não tem jeito que você... Pega, Dad. Ai! Ah, não, eu que peguei. Ai, meu Deus. Sinta o poder! Nossa senhora. Não, pera, até que eu consigo. Eu peguei ela sem querer. Acho que até eu consigo também. Ai, não dá. Não dá, não dá. Essa aqui é a espada lendária, pessoal. Tá, Dad. E qual que é a sua última espada que você quer mostrar? Temos aqui. Nossa, essa aí é a Nanique, hein? Caraca. Ela é pequena, mas você vê que tem um negócio nela, sabe? Tipo... E é a espada do beacon. O beacon é aquele negócio lá, sabe? Que dá efeito, né? Dá efeito, né? Que é esse bloco. O sinalizador, isso. É, é isso mesmo, o sinalizador. Aí, o que acontece? Se eu apertar com o botão direito, se eu tiver algum minério no inventário... Ele vai queimar igual a fornária. Ele vai queimar. Só que ele vai queimar e te dar um efeito aleatório do sinalizador. Mas não é cada... Achei que era cada hit que ele se dá algum efeito. Não. O hit é normal, né? Caraca, faz um barulhão. Apum! Mas olha só, com o botão direito, ele me deu velocidade. Ele me deu speed, absorção, resistência a fogo e tudo. É, todas as que o... Coisa dá, né? Ele matou algum minério que eu tenho aqui no meu inventário. Eu não sei o que foi, mas olha só, ele... Caraca, ela ficou gigante, velho. Pega aqui, ó. Ah, ele queima o diamante? Eu acredito que queime. Olha, eu ganhei força 4. Posso ter mais outro vídeo? Cara, gostei. Achei empolgante. Ah, parece que ele não queima, ó. Só precisa ter. É, ele não queima, é só ter o minério. Legal. Cara, muito legal. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, no próximo a gente continua fazendo o restante das espadas, né? Porque sobrou algumas ainda. Se vocês quiserem, a gente pode terminar de explorar esse mod das espadas. Eu achei que ficou legal, acho que seria interessante terminar eles. Dead, você tem alguma coisa a dizer? Ah, sim, mano. Assim que eu conseguir o osso do Wither, eu vou fazer aquela espada bonita. É, eu tenho uma espada muito mais quebrada, mas vamos ficar aí sem spoilers, né, pessoal? Vamos deixar vocês curiosos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. E nos vemos no próximo vídeo. E valeu, falou e... Tchau. Cara, essa cabeção me assusta, cara. Olha aí, parece que vai me comer. Eu tô com um negócio. Isso mesmo. Você é um negócio. Tchau! Olha aí! Tchau! Out of now